Você está ouvindo o Playground, Playground, Playground Olá pessoas da internet, essa não é a voz do Cláudio Prandoni, eu sou o Vitor Ferreira Apresentando em caráter emergencial esse Playground, já que o Pranda está de férias Dá pra dizer que é emergencial, você já estava combinado há tipo um mês Mais ou menos, é, cara, é uma emergência em algum lugar A minha esquerda é Pedro Henrique Lutirip, como é que você está? Estou bem Eu te azurpei, né? Não, você perguntou, eu falei, pode, apresenta aí, ué Você que tem a sua voz é bem melhor Ok, e a distância é muito longe de mim Paulo Rafael, como é que você está? Paulo Rafael Estou bem, hoje estou com uma calça jeans, uma camisa xadrez e um corte de cabelo novo Corte de cabelo bonito Obrigado Imagina a sua cabeça, ouvinte Enquanto isso, já pra... eu me sinto extremamente qualificado pra apresentar o podcast de hoje Porque nós estamos falando de Castlevania Symphony of the Night Os 20... completa 20 anos esse... em 2017 Esse ano Esse ano, 2017 E eu nunca joguei até semana passada Mas você é quem está com o jogo mais fresco na memória É, não, eu não falei que eu terminei o jogo Ok, tá Mas é, exatamente Como... pra celebrar o jogo, né? Pra celebrar toda a história do jogo Toda a importância cultural que o Castlevania Symphony of the Night teve Nós decidimos fazer um podcast especialíssimo falando a respeito dele PH, por favor, fala disso, porque eu realmente não tenho ideia do que falar Você diz dados técnicos, alguma coisa assim? Exatamente, é, 97 É, é Cojigarashi É, é, Cojigarashi E tem outro brother, né? Tem o Toru Rajigara Vamos lá Eita Toru Rajigara Que foi o co-diretor com o Igarashi Não é... O Igarashi, ele sempre teve alguém ajudando ele ali Sim O Igarashi dava fama, né? Ele tem um chapéu É, o Igarashi... Ele tem um chicote Ele é um paracêntrico O Igarashi é tipo o Inafune, só que não Porque o Igarashi realmente botava a mão na massa Diferente do Inafune, né? E eu acho que... Voltando pro assunto de importância cultural É o que eu pesquisei do jogo E descobri Porque eu não tenho nenhum conhecimento da série Castlevania É que o termo Metroidvania existe O Vania existe por causa desse jogo Sim Os outros Castlevanias não eram desse jeito Foi um jogo revolucionário pra série É, exato Os Castlevanias anteriores eram mais lineares, né? Tinha uma plataforma, ação, monstrinhos e tal Chicote, a coisa toda tava lá Mas era tudo em fase Era em fase Tirando o Simon's Quest O Simon's Quest era diferente Mas depois disso A partir do Symphony of the Night Que a série ganha essa característica Que virou o gênero, né? É Metroidvania Só pra dar os dados técnicos aqui O jogo saiu originalmente Dia 20 de março de 1997 No Japão Pro Playstation 1 Playstation muito legal Ia dizer que é um desses jogos trairões da Nintendo Mas na verdade eles já tinham jogos pra Sega É, tinha pra Sega Acho que o Rondo of Blood Que é o que eu li A gente tinha ido pro PC Engine É isso Eu até queria falar disso Que pra mim Durante muito tempo assim Eu evitei Eu joguei umas vezes assim Em casa de amigo e tal E eu queria muito jogar o que? Que a Savera é 64 Não Não Eu queria jogar O Rondo of Blood primeiro Cara Tive essa chance finalmente Uns anos atrás No PSP Olha só Quando eu peguei os dois O Dracula Chronicles Que vem os dois Eu só queria fazer um adendo A cara de incredulidade Quando você falou O Christopheena 64 Ele ficou muito ofendido É um clássico A gente chega lá Depois ele saiu pro Saturn Um ano depois Só no Japão Certamente Fábio Santana Nosso amigo Tem esse jogo Provavelmente 5 cópias E eventualmente O jogo saiu também Pra Xbox Live Arcade Pra Playstation Network Quer dizer Play 3 E pra PSP Nessa versão Que o Pablo mencionou Que tinha também Era o Dracula Chronicles X Exato Que vem o Rondo of Blood E vem também O Symphony of the Night Uma coisa significativa Do Symphony of the Night Pelo que eu Pesquisei dele É que muito da história dele Depende de você saber coisas Do Rondo of Blood Por isso que eu entendo No seu ponto de vista, Pablo De querer jogar O primeiro jogo Antes de Seguir pra essa sequência É que eu era o hipster Antes disso ser uma coisa E eu queria muito Essa camiseta xadrez, né? Eu queria muito ter um TurboGrafx Essa aqui era a verdade Cara, eu Sempre foi ser meu sonho de consumo Eu admito que eu não sabia Que o TurboGrafx existia Até ele aparecer No Virtual Console do Wii Assim, ele foi Cara, não existia Aqui no Brasil não existia Era um videogame Que tinha no Japão Não era Que nem o Neo Geo Que tinha jogos Que você conhecia Exato Porque pelo menos O Neo Geo Você tinha contato Nos fliperamas E tipo, e na Europa Ele era o PC Engine Então eu levei um tempo Na época pra entender Que o PC Engine E o TurboGrafx Era a mesma máquina Mas eu sabia Que eu preferia O TurboGrafx Porque, caraca É um nome legal TurboGrafx TurboGrafx PC Engine Que, pô, qualquer PC Tem um Exato TurboGrafx é tudo Que você quer nos anos 90, né? Então se você Por acaso tiver um TurboGrafx Encalhado aí E quiser me mandar E era um TurboGrafx Era G-R-A-F-X Era anos 90 mesmo, cara O que você tá falando? TurboGrafx Ah, sim, sim, sim É, sem o I ainda, né? Exato Graphx E... Mas enfim O Symphony of the Night É bem isso que você falou Ele pegou a fórmula básica Do Castlevania Que ele já tinha uma coisa Mais do que os outros Side Scrollers da época Focada num combate diferente Assim, todos os personagens Tinha um É... Em geral Como arma principal Chicote Que era Pouco convencional, né? Tinha jogos já Ali no Super Nintendo Que você conseguia mirar pra cima Pra baixo Nas diagonais e tal Então ele já tinha essa coisa Voltada pro combate diferente E já tinha uma dose de narrativa Ah, sim Bem acima da média Com certeza Comparado, sei lá, com Ghosts and Goblins Sim, sim Enfim Ghosts and Goblins existe? Ghosts and Goblins Ghosts and Goblins Super Ghosts and Ghosts Tem de tudo É Mas enfim Aquilo era basicamente um cara Era um cara de armadura Ou Essa é uma canção, né? Não fala mal do Arthur Não tô falando mal A história era basicamente Era simples, né? É, ele ia atrás da princesa Era o Dark Souls É Mas assim Você falou que a história Eu nunca joguei Round of Blood Nunca Assim Nunca faltou Nada Em termos de entendimento No Symphony of the Night Mesmo porque eles pegam O final do jogo, né? Que talvez seja O momento mais icônico Da série É De pra bem e pra mal What is a man? É, what is a man? Mas E o Symphony of the Night Colocou isso Na fórmula do Metroid Do Super Metroid Que é Ambientes não só 2D Mas que você pode ir Voltar Explorar livremente É Áreas bloqueadas Áreas bloqueadas É Tudo Tudo é conectado Exato É um grande mapa Você pode Você vê Você pode ir Se você tiver o item certo Exato É Eu Fiquei bem no começo do jogo Mas tinha vários momentos Que falavam Você pode fazer isso Se você virar Mist Que ele tem esse elemento Que eu acho que O que? O Round of Blood Também tem Mas os castrofônios antigos Não Que você não tá jogando Com o Belmonte Ou com essas coisas Não, é O Round of Blood Você joga com o Richter Tá Tá certo Tem razão Você joga Mas eu digo assim No caso do Symphony of the Night Você está jogando Com o Draco Com o Vampiro No caso O Alucard E tal Então isso Isso é uma parte importante Da Do legado Do Symphony of the Night Que é o fato de que Através dele É Você pode Criar um argumento Muito contundente De que eu Pedro Henrique Sou um imbecil Olha Só por causa disso? É Só isso É um argumento Que prova É um dos Você pode Usar isso Em corte judicial Você vai ganhar Vai ter ganho de causa Ok Ah meu Deus Não Tem um precedente Cara Sério Eu já pagava boleto Quando eu descobri Que Alucard Era Drácula Ao contrário Isso Nossa Quase todos Os personagens Que eu joguei Em Vampiro A Máscara Em RPG de mesa Em live action E tal Eu colocava nomes De vampiros Da literatura Ao contrário Por causa do Alucard Eu não tinha Essa bagagem Como é que ele está Ao contrário Era o nome Do meu personagem Principal na época Que era justamente Ah tem que escrever Pra saber falar isso Mas era Taz 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 Alucard Suava bem Eu tipo Ah é o Alucard Castel É e você não percebeu Você viu Troll 2 Você percebeu o twist Antes da hora Eu não vi Troll 2 Ai cacete Não não Pelo amor de Deus Não É tipo ver Gremlins 2 Não Não cara Troll 2 é bem melhor Que Tirando Sei lá Tem uma cena importante De Troll 2 Eu não gosto de Gremlins 2 É tipo Goonies 2 Não Tem isso? Acho que tem Não tem não 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 tem? Eu acho que não Espero que não Provavelmente tem Houve Acho que eu vou ouvir os rumores Mas pelo menos não Rumores? É não Sempre falar Ah vamos fazer Acho que o Sun Aparecia uma criança nova Em Hollywood Olha os Goonies Nem isso Nem isso Era o Sean Aston Acho que queria fazer Com eles velhos Aí ele fez Senhor dos Anéis Beleza Mas enfim Voltando pra Castlevania Esse é um ponto sem troca Que a gente falou Que o Alucard Ele é um protagonista diferente Porque ele não é um Belmont Ele não Ele não parece com o Conan Ele parece o Cephyron Exato Ele era um proto-Cephyron É um vampirão Os dois surgiram ao mesmo tempo Aquela frescura toda Ele tem essa vibe Agora que você falou Eles surgiram ao mesmo tempo É tudo meio aquela temática de Pré-emo Exatamente Cabelo branco Cabelo branco Emo pra caralho Realmente Gótico gente Gótico Pré-emo Punk gótico O que é arquitetura gótica Se não arquitetura pré-emo Mas a história inteira O Alucard era um personagem Era um personagem secundário Em um deles E acabou virando protagonista Tipo E o personagem Favorito de muito Fã de Castlevania Sim Mais do que o Snake Dos últimos Castlevania Que? É Do Dos Os Sommers Daqueles de Play 3 Ah tá O Snake É que ele parece Solid Snake É o Castlevania Snake Ele parece Ele tem uns mullets Foi isso que o Kojima fez no jogo Fez ó Põe um mullet nele Cara É bizarro Porque eu meio que esqueço Que os Lords of Shadow Fazem parte da franquia É Pra mim Tipo esses Castlevania Que tem moto Que tem umas coisas Nada a ver É Como é que é O patinco lá Que tem ação Sensual Intensa Erotic action Erotic violence Desculpa Mas antes O que pra mim é estupro É provável É Antes Dessa ruína Que é o que costuma Acontecer com franquias Da Konami Tinha Symphony of the Night Ele sim Revolucionou Muito O seu gênero Tanto que Ele roubou um pouco Dos holofotes Do Metroid Porque tinha Super Metroid Que basicamente Construiu o gênero E O Castlevania Symphony of the Night Conseguiu colocar O sufixo Ali no Vania No Metroidvania É Porque Castroid Nunca ia pegar Castroid Estranho Nunca ia pegar Ia ser Um gênero Bem diferente Cara E Eu vi alguns vídeos De Castroid Na internet Perdidos por aí E não só isso Mas mesmo na época Ele já Ele Apesar de ter Esse lado dele Voltado pro futuro Que era A coisa da mecânica Como A mecânica de combate Como o principal elemento Não só você sobreviver Tipo Não encostar nos inimigos E tal Mas você conseguir Desviar dos inimigos Na hora certa Dos chefes Na hora certa Pra Tipo É uma coisa meio Mega Man Que foi Elevada A uma potência Acima Mas além disso Ele também tinha um elemento Engraçado Que era Um dedo do meio Pro que tava acontecendo Na indústria Na época Que era O fato dele ser 2D No Playstation Que era um console Que como principal Arma de marketing Tinha a coisa do 3D E é um console Que em geral Manda muito mal Em 2D É Eu acho que ele manda mal Mas ele manda mal Porque nunca tentaram Não, não, não Os jogos junto 2D No Play 1 São horríveis Mas será que é Por causa De coisas técnicas? Sim Porque no Saturn Os mesmos jogos Eram muito melhores O Saturn Ele era feito pra 2D O Play 1 Ele não era otimizado Pra isso Eu lembro que tinha A Symphony of the Night Ele é um feito técnico Impressionante Sim, sim Pra esse console Eu lembro que tinha Essa diferença De ideologia Entre a Sega E a Sony Que a Sony queria Investir no 3D E os melhores jogos De luta da época Nos consoles Estavam no Saturn Sim E os 3D Que eram 2D E os 3D também Tipo Mas seguindo Como é que é Não, não tem É ok Virtual Fighter Boa Mas enfim A gente falou bastante Das mecânicas Do contexto histórico Até, né Mas qual é a história Do Symphony of the Night Como é que A história é uma É uma boa pegada Ela sobreviveu bem A esses últimos 20 anos O que vocês acham? Provavelmente melhor Que as histórias De todos os jogos Da série Depois dela Eu acho Menos os de DS Os portáteis Que são talvez Os jogos que mais São descendentes desse Eles mais remetem O War of Sorrow O Dawn of Sorrow Mas assim Você pergunta Remetam Soa tão sujo É Ou remeter Remeter e remeter Mas assim Você pergunta Da história Eu não lembro De detalhes dela Eu lembro Dos monólogos Sim Eu lembro Da construção Da história Que é tipo Ah, ok Acaba o Round of Blood O Richter Ganha do Drácula Aí quatro anos depois Chega esse jovem Chamado Alucard Que tem como missão Destrinchar um castelo Aham Por quê? Por quê? É... Na verdade tinha um grande Plot twist na história, né Que era o... Que o Richter Era o malvadão na história Sim Em primeira instância Ele era o vilão da história, né E você não sabia por quê Exatamente É... Você ia seguindo a história Até... Que... E aí era um momento chave Tinha vários finais diferentes Dependendo do que você fosse fazer Você podia matar o Richter E tinha um final ruim E aí tinha uma parada Que você fazia Que eu não cheguei nessa parte da história Que você pode É... Tirar a maldição do Richter E ir pra o Castelo Invertido O que é Isso é genial Mas ao mesmo tempo É muito irritante É porque Cara, não dava pra fazer isso Sem... Você precisava de um guia Você precisava de um guia Sim Inclusive é uma época de ouro E das revistas, né Cara Porque era uma coisa Que você conseguia fazer Tela a tela O castelo inteiro Aham E agora você imagina E agora você imagina Um cara Os caras criam Um castelo inteiro Que pode não ser encontrado Por vários jogadores Até que alguém falasse Ah assim Você tem que fazer assim Assim, assim Aí o Richter não morre São outros tempos, né Cara Ainda que Final Fantasy XV Tenha PTOs Que é lá Dungeon Que certamente 90% dos jogadores Nunca vão chegar perto Cara, 90% dos jogadores Não terminaram o capítulo 1 É provável Então Então eu cheguei perto E depois do que eu vi aqui Com vocês Eu não voltei Lá em casa Eu nunca fiz essa dungeon Em retrospecto Eu prometi que eu ia voltar Lá em casa Mas eu não voltei Porque não tinha troféu Mas eu platinei o jogo Então Pro que vale É justo Mas Mas é Enfim É um negócio Meio chocante Quando você descobre isso E aí Sei lá Eu nem lembro Quanto que você pode chegar De porcentagem Eu vi Acho que uns 240% É aquela coisa que não faz O menor sentido Porcentagem Deixa eu te falar Japão É 0 A 100 Acabou Não é Tipo Jogando Você jogando Sei lá Vanquish Chega a sei lá 700% Tipo mano Não faz sentido Mas é divertido É bem Super Smash Bros 300% de dano É verdade Não, mas nesse caso Faz sentido Porque você tá Você tem o dano máximo E você tem x vezes aquilo No caso de Porcentagem de Completar uma coisa Porra amigo Ou você completa Ou você tá abaixo De 100% Exato Mas é Enfim Tem esse twist E Isso faz De Symphony of the Night Não só um dos melhores Mas um dos maiores Jogos de todo gênero Então a trilha sonora Mega época Legal É também E o que mais me lembro Eu não lembro tão bem Da história Eu me lembro muito bem Da trilha E do E das animações Que eu achava Os bonequinhos todos Muito bem Era incrível Eu nunca lembro A compositora É a Michiru E a Mani Que se eu não me engano Foi o primeiro trabalho dela Como Caramba Chegou bem Chegou bem Chegou com os dois Pé na porta Deixa eu ver Se é isso mesmo Ou se eu tô inventando a história Você aposentou depois Não é pra mim Não, não, não Tô inventando Eu acho que é a compositora Do primeiro Castlevania Que tem essa história Mas ela tinha trabalhado Em Goemon Antes Em outros jogos Tipo Sparkster É a compositora Do primeiro Castlevania Talvez fosse o primeiro trabalho dela Porque não tinha muitos jogos Agora eu vou até olhar Quem que é Porque Porque eu lembro Que é uma história Bem marcante Porque é tipo Ah Essa mina Ela inventou isso E depois ela nunca mais Fez nada de relevância E daí ela podia ter morrido E ninguém ia sentir falta Que horror É PH PH tem uma visão Mariqueísta do mundo Ah cara Uma visão muito Materialista Ela fez um trabalho E acabou Aqui ó É a Kinuyo Yamashita Ela fez A trilha sonora De Castlevania E nunca mais Depois ela fez umas outras Mas tipo King Kong 2 Que só foi lançado No Japão Pro Famicom Aposto que Os fãs de King Kong Japoneses Adoram Adoram Elogiam até hoje Enfim É isso Essa é a mina Talvez agora com Kong Ela volte a aparecer Pode crer Mas E assim Vocês Você Não Você não jogou muito Castlevania Não é Eu tenho pouquíssimas Eu acho que é porque Eu joguei Voltando pro jogo Foi jogando Castlevania 64 Foi o único que eu joguei muito Assim E aí meio que deu Aquele gosto ruim Sabe Aquele Aquele retro gosto É exatamente Aí é Não Acho que não vou jogar E quando chegou O Eye of Sorrow Eu não tinha Portáteis pra jogar eles Ah pode crer Nossa muito bons É então Você jogou bastante esses Joguei bastante esses Joguei muito Em família Os três primeiros Do NES Como você Ah tá Tipo Geralmente meu irmão jogando E dizendo coisas do tipo Pra mim e pra minha irmã Não encostem no controle Enquanto eu vou pegar um refrigerante E aí ele voltava E tava lá Tava tudo morto Na tela de game over O que aconteceu Seu boneco caiu sozinho É Que incrível né Como será que aconteceu Não sabemos Foi o Rob Foi o Rob Às vezes Os desenvolvedores Implementaram uma mecânica De ataque cardíaco No jogo Bem provável Muito inovador Mas era muito isso A gente jogou muito Em três Assim Jogamos Revezando os três E tal Os primeiros Eu joguei bastante Em casa de amigo Na época O primeiro O Super Castlevania Achava foda E eventualmente Caí no Symphony of the Night Que eu fui deixar Pra jogar inteiro Quando eu peguei No PSP do Prandoni Em 2010 Eu acho que eu só terminei O jogo Com 300 e sei lá Quantos por cento No PSP Você varou mesmo? Pegou tudo? Sim, sim, sim Foi um dos jogos que É aqueles jogos que Eu queria muito Que tivesse na live brasileira Porque eu tenho A maior preguiça De fazer gambiarra Em Xbox 360 A versão de Xbox 360 Porque da Xbox Achievements Achievements É importante Eu tô falando sério Sem sarcaso É O que que eu tava dizendo? Chega Você completou 300% É Enfim Esse é um daqueles jogos Que eventualmente Talvez por causa Daquela Justamente da era Das revistas Que você falou Entrou na minha cabeça Num panteão De tipo Jogos intocáveis Assim Tipo sei lá Ocarina of Time Mario 64 É Que essa venda Symphony of the Night É Tipo Aquelas Tipo O santo grau Da indústria dos games Eram jogos que Ficaram muito mistificados Pra mim Por causa Porque nessa época Era tipo Final Fantasy 7 mesmo Todo mês Essa revista falava Do jogo de novo E tinha dicas novas Então sempre Ficou muito Martelando aquilo Na minha cabeça E aí quando eu fui Jogar ele depois Eu joguei originalmente No Play 1 Piratão Depois comprei O de PSP E aí quando eu fui jogar O de PSP A fundo Tipo já como um ser humano Consciente das minhas ações Mesmo não sabendo Que a Lucardi Era Drácula Ao contrário Aí eu falei Não tá Eu tenho que ver isso aqui É Eu tenho que fazer isso aqui Do começo ao fim Esse é o plot twist Da Hewlett Packard É Na verdade é o IPH Ao contrário Isso Mas Talvez Eu não sei qual é o consenso Dos fãs da série Mas eu não acho O Symphony of the Night O melhor Ah eu acho que os fãs Acham o melhor Eu ouço bastante coisas Do Round of Blood mesmo Tipo Que eles Que ele É que eu acho Que o Round of Blood É meio cult né Outro jogo No Turbo Rack Outro jogo No PSP Vamos combinar que PSP é um pouquinho mais É Mas mesmo assim Mas eu Eu considero É que Eu não consigo Saber exatamente qual Mas eu considero Que os três de DS Ultrapassam o Symphony of the Night Em elementos distintos Eu acho que o Dawn of Sorrow Ele é Melhor em termos de É Não variedade Exatamente Mas assim Ele é uma aventura maior Você tem todos aqueles Milhões de poderes Pra pegar e tal Mais versátil É Então mais versátil não Porque o mais versátil Pra mim é o Portrait of Ruin Que veio logo depois Porque tem dois protagonistas Com poderes muito diferentes Você tem que sempre Ficar trocando entre um e outro É uma É uma Brincadeira inteligente Com a série Pra mim E O Order of Ecclesia Que é um pouco Inconstante Na Pelo que eu sei Na Em termos de Crítica especializada Assim Mas é um jogo Que tem um combate Incrível Pra mim Ele é É Em termos de fio Assim De pegar o jogo E Sair destroçando Os demônios E fantasma E tal É o mais gostoso De longe E que tem a protagonista Mais gatinha Ok E eu acho interessante E ao mesmo tempo Promissor O Lokkadio não O Lokkadio não é menos gatinha O fato que Nem Symphony of the Night Nem nenhum desses E espero eu Nem Shadow of Quem se importa Sejam O jogo que tá servindo De base Pro desenho animado Do Netflix Ah tem isso né Sim Que é o roteiro do Garty Ennis Que é bem Bem louco Garty Ennis não Warren Ellis Warren Ellis É Warren Ellis Tem certeza Certeza De algum lugar O Edgar Cheney É não Ah foi Então cagou tudo É cagou Vou ter que editar um programa Que eu acabei de gravar Ai meu Deus cara Que legal Bom que pegou na hora né É Que bom Que bom que não é É dessa semana Não Beleza dá tempo Boa Coloca como Efeito de pós-produção Pá Warren Ellis Ou então A sua voz dublada É tipo Toda vez que você falar Ao invés disso Não Na verdade Tem que cortar Essa parte inteira Porque o programa É sobre o Garty Ennis Lol Tragédias anunciadas Mas enfim Seguindo Warren Ellis Só você ouvindo Do Playground Sabe que esse vídeo Que você vai ver Semana que vem No GB É a versão 2.0 É a versão 2.0 Olha só Ele vai ter que ficar 200% pronto Sempre que eu não falar nada Imagino que eu estava Falando do Garty Ennis Por algum motivo Cortaram a minha voz Legal Maravilha Mas enfim O Desenimado Ele é baseado Até onde eu entendi Nos jogos antigos Na história dos Belmont E tal É talvez a história Que faça mais sentido Eu Depois Sabendo da pauta E eu fui Destrinchar as coisas De Castlevania O que faria mais sentido Seria o 3 Eu acho que tem o Trevor Que tem o Alucard Também O Alucard É um personagem Tem todos eles Basicamente Inclusive Meio que O de 3DS Tem essa mesma turma É o de 3DS O Mirror of Fate Que é um Spin-offzinho Do Lords of Shadow E ele apresenta o Trevor Se não me engano Tem o Alucard Também Acho que ele brinca Com todos esses personagens Só que dentro do universo Do Lords of Shadow Que é Separado É e quem se importa Mas assim Tirando a série Lords of Shadow Até onde eu sei Existe uma cronologia Consistente Pra série Sim Então tipo Se você se importa com isso Você provavelmente Tem uma timeline É muito enorme Ampla Ao longo de séculos Exato Ao longo de séculos Sempre tem tipo Ah e ele ressuscitou No ano A cada 100 anos Eu adoro quando é isso Quando é tipo Em 2000 E não sei Quando você olha assim Ele tá caçando um vampiro Com um chicote É É verdade O negócio foi abençoado Há tanto tempo É um coro que Divino né Papais No mundo de Zelda Breath of the Wild Já tinha Já tinha arrebentado O coro de escarote Johansson Ali na galera Jesus Vamos especificar Que tipo de coro Você tá falando É Mas enfim Tem outros detalhes Que você gostaria de falar Você mencionou os chefes Os chefes são Muito memoráveis São Sim Cara Acho que todo mundo Lembra da batalha Contra a morte Por exemplo A morte que te fode No começo do jogo Sim Destrói Você vem todo Badass motherfucker Com um monte de espada Escudo E aí Ah não Tirei isso de você É Mas é São chefes que Não só impressionam Pelo Pela estratégia Que você tinha que aplicar Contra eles Porque assim Eu falei que ele era Aquela coisa meio Mega Man Mas é mais do que Mega Man Porque o Mega Man Ele tem os padrõezinhos De movimento E lá Ali e tal Mas Torna-se A partir de um momento Torna-se evidente Que tipo de poder Você tem que usar Para vencer eles Porque ele tem Toda aquela coisa Aquela mecânica Meio pedra-papel-tesoura Óbvia do Mega Man Enquanto que no Castlevania Não existe isso Você tem Sei lá O chicote Os outros tipos de armas As armas que você lança É uma coisa meio Meio diferente Do Castlevania Do Symphony of the Night Pelo que eu entendi Porque Você pode Você é um personagem O Alucard é mais customizável Você pode usar armas diferentes Estratégias diferentes E isso se aplica Na hora dos chefes Então ele Isso tem Tem uma sementinha ali Que a gente vê hoje em dia Lara vai ficar super feliz Em saber disso Que a gente vê hoje em dia No Dark Souls Que é toda aquela coisa De experimentação Eram chefes Que você chegava lá Tipo Zelda Tipo Zelda Você chegava lá E tipo Tá Que tipo de estratégia Eu vou usar agora E era um jogo Que você tinha esse luxo Porque diferente dos Sei lá Ghosts and Goblins Que a gente citou anteriormente Você não Não tem Você tem o lugar exato Que é onde você tem que estar A arma que você tem que usar E o padrão que o chefe vai fazer Mas não só isso Tipo Se você morrer Você volta pro save É um jogo retrô Que não é tão punitivo assim Tipo Você pode tentar E tentar É a evolução da época É porque já era uma época diferente Já era final dos anos 90 Já era quase Não era Nutella Mas já era um amendocrém ali Exato Nossa Amendocrém Caramba Desenterrou Mas é Já tinha Já tinha uma função De save Bem melhor Já tinha os cartões De memória E tal Então Cara Eu morri muito nos chefes E tal Mas pelo menos Eu tinha essa Não era uma tortura Exatamente Eu não tinha que voltar Tudo Até chegar até eles Exato Mas além disso Os chefes eram memoráveis Porque eles tinham gráficos muito Ah eles eram bem feios Não precisavam uns sprites Aquelas coisas Tipo Aquelas montanhas De corpos humanos Que formam É aquela coisa né Você tinha um estilo artístico Bem marcante Sim E a vantagem É que você não precisava Ficar se preocupando Em processar gráficos 3D Poligonais feios Exato Então você fazia um 2D É fadão E eu acho que Deve ser um dos jogos Deve ser o jogo Que mais envelheceu bem Do Playstation original né Tanto isso Com certeza É provável Tanto isso Que assim Os jogos de DS Que a gente citou aqui Eles usam sprites Do Symphony of the Night Exatamente Cópia carbono Assim E não são datados Até hoje em dia Você vai jogar Você fala Pô isso aqui é um É um sprite 2D foda Não tem Não existe Envelhecimento Em termos de Desse tipo de arte né Sim E olha Faz 20 anos né Faz 20 anos Loucura Mais alguma coisa? Lords of the Shed Não Lords of the Shed Lords of the Shed E aí Vocês gostam Do que? De Lords of the Shed Vou ser sério Eu não joguei honestamente O Lords of the Shed O Lords of the Shed 2 é ruim O primeiro cara Mas eu gosto do primeiro Eu suei tanto Pra finalmente Chegar na porra do castelo Que eu desisti É que ele é tão grande Aí me falaram É tão bom depois Foda-se Ele é um daqueles jogos Que sofre de síndrome De Final Fantasy 13 Sim Depois das 20 horas Fica bom É o tipo de jogo Que hoje em dia Eu escuto mais com série Esse argumento De assim Não Essa série tem 12 episódios Depois do sétimo Começa a ficar bom Amigo Sério Não Esse é um problema Não sei lá The Office Parks and Recreation Você tem que cortar Não A primeira temporada Não era tão boa assim Nossa, é maravilhoso Tem que conhecer os personagens Parks and Recreation A primeira temporada Você não pode assistir Sense8 Sense8 é terrivelmente chato Não, não Sense8 é só o primeiro episódio É ruim Nossa, não Uma vez eu resolvi Passar do primeiro Eu já vi a metade Entendi, beleza Jesus Não aguento mais Deixa eu ver o próximo Cara, você não sabe Que você tá perdendo Vi o 2, o 3 Eu fiquei assim Meu Deus, isso é uma tortura Aí o meu falou No sétimo fica bom Não, não No sétimo tem um Tem 10 episódios 12 Não dá, meu No sétimo tem um twistzinho Que tipo, ah, ok Mas já tá legal antes Não, eu entendo É que é muito set up A temporada inteira É basicamente um set up Mas tirando isso Mas voltando Lord of the Sheep Aí tem um especial de Natal É, tem um especial de Natal Não, é Doctor Who, cara Doctor Who pode É, pode Porque é inglês Porque os outros episódios Foram bons antes Sense8 é bom pra caralho Não Não Porra, Pablo Eu só acho que deve ser melhor Do que Lords of the Shadow É Lords of Shadow E ele era basicamente um Lords of Shadow pode ser o nome Do próximo jogo da saga Mordor, né É Não, é Shadow of Lords Shadow of Lords É, Shadow of Lords Tipo, tanto faz Shadow of the Lords As coisas mais genéricas possíveis Não, Shadow of Mordor Não era um nome Não, Shadow of Mordor é bom Mas aí, tipo, você tira O substantivo próprio Do nome E aí vira, tipo É, agora é a sombra da guerra Nossa Mas o Shadow Lords of Shadow O Lords of Shadow Ele tinha uma pegada também Meio God of War, né Que tinha bastante Era uma coisa da época, né Tinha muito clone de God of War Tinha aquele Dante do Inferno Tinha Sim Heavenly Sword Era lance, é Heavenly Sword mais ou menos, é Mas fazia bem, pelo menos Ele surfou bem essa onda Porque ele tinha Eu acho que desses clones de God of War Ele é o melhor É, porque ele Dante do Inferno é bom Mas eu acho que Lords of Shadow é melhor Tem no Days Frontal Bem mais agressivo Exatamente Os dois tem essa mesma Temática católica Mas é Eu acho que ele vai além Porque ele tem muito mais Personalização do que God of War Tipo, ele tem várias skills Que você destrava E poderes opcionais É, não, falando sério O jogo é legal Ele é assim Ele é arrastado Ele é muito Ele é muito chato Ele é muito arrastado As batalhas com chefes São muito boas São Os dois eu nem joguei Os dois eu fiquei assim Ah, foda-se É, não A gente viu que ninguém Estava falando bem Então é Eu vi meu irmão jogando Graficamente é legal Mas Tipo, os quebra-cabeças Eram todos repetidos Do primeiro Aí eu Ah, não E a franquia morreu Então Eu tava certo E aí só tinha Violência erótica A partir desse momento É, a partir de lá Só violência erótica E não E agora Com o seriado animado Que tá Que deve sair No final do ano, né Que não é É no final do ano já? É no final desse ano Já tem duas temporadas E um postro Confirmadas É, já tem um postro Que é um castelo Eu não vi um postro Que é Castlevania Depois vai ter um postro com o Vânia Isso Vai finalmente revelar Com a Vânia Vai revelar a Vânia A Vânia É o protagonista Vânia Belmonte É Dona do castelo Caseira do castelo Castelo da Vânia Casteleira Mas é Sombra do castelo Pode ser Sombra da torre, né No caso Mas é Tem esse Seriado Pode ser legal Nos games acabou, né Cara Konami não vai fazer mais nada Então 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 a gente tem o Vamos lá Vamos lá O irmão mais novo Bastardo Filho do É, exatamente Tem o O público, né Exatamente Do que vocês estão falando? Do Curse Curse of the Ah, o Bloodstained Bloodstained Ah, sim, sim, sim Isso é Que é um Castelvânia Não Castelvânia É Mas acho que além do Por exemplo O que aconteceu agora Com o Bomberman É A Konami Pegou um joguinho Básico do Bomberman É Lançou numa plataforma nova Vendeu Estrondosamente bem Pra padrões da série Vendeu Foi o jogo O melhor lançamento da série Em 15 anos Assim No Japão É Eu não duvido Que a Konami Coloque Sei lá Um joguinho de Budget menor Assim De Castlevania Pegar os caras Só digital Talvez Pegar os caras Que estão limpando Não, né Pode funcionar Porque eu acho Que o importante No jogo da Konami É a Konami Não se meter Então se você Fizer um jogo Que não vai gastar dinheiro É capaz de sair Um jogo bom É Pegar os desenvolvedores Que estão limpando Banheiros Exato Deve ter um Gente de Castlevania Lá Trocando as toalhas Da galera Da academia Da Konami Pois é, né Mas além disso Tem o seriado Como você mencionou A minha pegada É o Warren Ellis Eu gosto bastante Dos quadrinhos dele Eu não li os livros dele Mas eu sei Que eles foram Bem recebidos E tal Então Tem essa pegada Pode funcionar Esse ângulo Da série Pode funcionar Mas calma Ele tá escrevendo Ele é um roteirista Ele é um roteirista Achei que ele ia estar Dirigindo Aí fica meio estranho Ele é um Roteirista de HQ Cara Eu acho que ele não sabe Muita coisa de animação Então Por isso Tô só me assegurando O roteiro é dele Mas eu acho que os produtores Também são Do Hora da Aventura Olha só Acho que é do mesmo Estúdio de animação Ah que legal Então talvez seja legal Legal Desse ângulo Mas acho que é isso Por enquanto né Sobre Castlevania É a gente não sabe nada Dessa série Então E o resto é só nostalgia É Infelizmente Mas Então terminamos Nosso playground E agora tem Playground now Playground now Exatamente Paulo Se você tá animado Se você quer Fazer uma recomendação Ou não Eu quero recomendar Um joguinho Olha só Porque eu tava jogando Muito Zelda Breath of the Wild Recomendo bastante Mas é meio óbvio Todo mundo tá jogando isso Imagina eu que o PH Vai recomendar isso Olha só Mas Uma hora eu resolvi Dar um tempo No Zelda Eu tava cansado Queria jogar outra coisa E minha esposa Queria jogar Zelda E ela não vê a menor graça Em jogar na telinha do controle Ou seja Eu perdi a TV da sala Nossa É só o contrário É que a gente tá jogando No Wii U E aí eu fui Fazer o que? Fui jogar Play 3 lá no meu Men's Cave Agora Olha só É uma da hora Arrumei meu escritório Botei meus videogames velhos Lá Jogando na casa própria Pegou uns morcegos Isso E aí eu pensei Eu quis jogar Tem que ser alguma coisa diferente Acabei indo jogar um jogo de Um RPG americano Bosta Assim Tava diferente Mass Effect Não Acabei resolvendo dar mais uma chance Pra um jogo que mora No fundo do meu coração Que é Kingdoms of the Malure Yes Eu acertei Meio segundo antes Sim Exato Anos depois É Eu joguei muito tempo atrás E tal Eu já fiz uns dias Que eu estava namorando A ideia de jogá-lo de novo Pensei Por que não começar agora Fazer um boneco aqui Por um bigode maneiro na cara dele Um piercing na sobrancelha Nossa E vamos lá E é um jogo bacana Ele pra mim Ele é muito amostra De Que você Não deve Investir pesado Num jogo Se você não tem certeza Que vai dar certo E me faz entender Como funciona a indústria Do Triple A Porque assim Ele é tentativo Da Electronic Arts De morder um pouco Desse mundinho Dos RPGs grandões E tal Dominados por Bethesda Blizzards CD Projekt BioWare BioWare é diferente A BioWare agora Tá fazendo isso Na época não O máximo era A BioWare era linear zona É Dragon Age Dragon Age Era um pouquinho mais Dragon Age Inquisition É onde ela começou A acertar a mão Não sei Ela nunca tem A pegada dela era outra Saca E aí vem esses caras Junto com a EA Lá O Enfim Não importa Esses caras faliram Quebraram Não pegue dinheiro Emprestado do estado Pra fazer os seus jogos Viraram inimigos de Rhode Island Você vai se dar mal Rhode Island Agora Mafiosos de Rhode Island Vão querer te matar O legal é que a gente Pra pedir uma sequência De Kingdoms of Amalur Hoje em dia A gente tem que mandar uma carta Pra Rhode Island É o sonho socialista Cara É um jogo desenvolvido pelo estado Mas Pra quem gosta do gênero É muito legal Porque assim É um RPG de ação Com um sistema de combate Bem legal Bem interessante É Muita customização Um mundo Que é basicamente Um mundo de MMO Onde só tem um jogador Porque futuramente Se tivesse estado certo Ia ter um MMO É verdade É os sonhos da galera Ah esses caras Tudo megalomaníaco Mas O jogo em si é legal E olha só A direção de arte É do Todd McFarlane O cara do Spawn De mais uma pá de coisa E É todo colorido O jogo é mais legal Spawn medieval Spawn futurista Spawn Todas as coisas Spawn E é bem bom Legais Eu O Windows of Amalur No Play 3 Tem pra 360 E PC Também O Windows of Amalur É o jogo Que eu gosto De imaginar Gosto de citar Como o exemplo Perfeito De um jogo Que precisava Ter uma sequência Sim Ele é tipo Ele tem todas as ideias Super legais Mas ele tropeça muito Na execução Tem muitas coisas Tipo Vários bugzinhos E você fica preso Na parede Entre as pedras O combate Às vezes dá umas travadas Pra mim ele é legal Que ele é meio que Ele é o perdido Da geração Play 2 E geração Play 3 Sabe Ele é um jogo Com cara de Play 2 Na geração Play 3 Com o escopo De um jogo De Play 3 Mas eu gosto Desse jogo também Uma boa recomendação E você tem Uma própria PH Recomendação Não Eu só tenho Opiniões dos outros Posso replicar aqui Pode falar Pode falar As opiniões dos outros A gente viu Eu não sei se alguém Já falou desse filme Ainda não Tá então Vou falar Logan A gente foi assistir Ontem Eu e o Victor No caso O Pablo já viu Há umas duas semanas É É muito bom Cara É um filme legal É um filme que Ele não tem o direito De ser tão bom Eu acho que ele tem Não acho que sim Olha de onde ele vem Então mas é justamente Por isso Olha por quanta merda Esse cara passou E eu não tô falando Do Wolverine Especificamente Eu tô falando mais Do Hugh Jackman mesmo Mais da série X-Men Como um todo Ele passou por Diretores pedófilos Diretores totalmente terríveis Enfim Foi uma merda gigante Teve momentos legais Eu gosto muito de First Class Eu acho Days of Future Past Divertido É bem legal É bom É Mas por exemplo Aquele É o The Wolverine Que tem Que ele vai pro Japão É o Wolverine no Japão É The Wolverine Tem pessoas que gostam Tem partes legais Então mas esse é o tipo De filme que se você Olha pra mim e fala Eu gosto desse filme Acabou Você acabou pra mim Não dá Eu vi ele num avião Então sei lá É eu vi a primeira vez Num avião Mas pra mim esse filme Não existe O que existe é o Wolverine No Japão O Gibi Tá ótimo Sim Cara aquele arco final Que o velho roubar Pelo amor de Deus E aquela mina Sei lá Nem lembro quem Que ela era pra ser Aquela venenosa Ela é ridícula Enfim Mas vamos falar De coisa boa Logan E assim É um filme que me convenceu De que Tirando Marvel Que tá dando certo Todos os outros filmes De super heróis Inspirados por Gibis Tem que ser R-rated Vou fazer uma recomendação Em cima da recomendação De vocês Que é assistir o Faroeste original É pode crer Qual que é o nome Shane É Shane Eu não sei o nome Em português Eu não reconheci É que tem Eu lembro De um momento De stand-up velho Do Bill Hicks Que ele fazia Uma referência A Shane Era bem Ele comparava O cara Que atira No malandro Com a política Internacional Dos Estados Unidos Legal Mas você discordou Que Cara é que assim Eu me senti tão bem Tão Não é Tipo A coisa do R-rated Tô falando É do R-rated Eu acho que Não Porque esse é meio Que o caminho Que a DC Meio que faz Não A DC não faz Tanto que os filmes da DC Não são R-rated Tem o do O Batman tem uma corte R-rated Sim Mas não importa O Batman O Batman O Batman Tinha um filme De ser proibido Mas eu não acho Que é o fato De ele ser R-rated Que torna ele Exatamente Por isso que eu acho Que isso não é necessário É que assim Pra mim O que O que O que Marcou muito Essa coisa Não foi necessariamente A violência Mas assim Os diálogos O drama É muito O que eu Quero ver De adaptação Dos gibis É assim que eu vejo Os gibis Na minha memória Afetiva É Tipo É essa parte deles Que eu lembro Com carinho Não é o Xavier Diretor da escola Ah jovens Vocês vão agora E vão derrotar Não é isso É o Xavier Todo fudido Lá Depois da guerra Dos Com o Juggernaut E toda aquela porra Lá E ele todo Mano Bolado E falando merda E falando palavrão E esse filme é isso Cara É isso que eu quero ver Eu quero ver uma evolução Dos gibis Não adaptações Na verdade O filme é basicamente O Wolverine No mundo Dos Filhos da Esperança E Last of Us Um pouco vela Essas porra todas É um pouco O Velho Logan Um pouco essas coisas Eu até li Eu acho que o filme É bem melhor Que a HQ A HQ tem lá Tem uns momentos Muito Sei lá Forçados A Road Trip Pela América Eu acho legal Mas Meu Deus É Vai meio long É um pouco enfadonha E aí O destino final Não rende nada Nossa Não rende nada É uma bosta E meu Deus Os Hulks Os Hulks É uma ideia interessante Mas não foi muito bem aplicada Horrível Cara Aquilo É Eu também recomendo o Logan Minha recomendação Vai pra O único jogo que eu tô jogando Nesta noite É o Nier Automata Jogão Que saiu Semana passada Eu acredito Pro Playstation 4 E essa semana Sai pro PC E cara É bem legal Eu nunca joguei O primeiro Nier Eu Tenho ele Eu tenho ele Eu roubei uma cópia De Wall Jogos Pra jogar Mas Eu não achei Ficou por causa disso Tá comigo Tá lá Mas eu nunca Cheguei a Colocar ela No Playstation 3 Mas Eu sempre ouvi Que é uma história Muito legal É um mundo Muito legal Uma loucura Em sim Do Yoko Taro Completamente Com Um Gameplay Que é meio Whatever E o Nier Automata Ele corrige Essa parte do gameplay Colocando com os Desenvolvedores da Playstation Games Então tem umas Pegadas meio Devil May Cry Tem Tem Bullish Hell Cara Tem vários momentos Que o jogo vira Bullish Hell Ele é um jogo Que brinca muito Com essa coisa Ele é meio Bayonetta Nesse sentido Porque o Bayonetta Tem uns momentos Meio Afterburner Umas coisas assim Ele mistura Tem uns minigames Misturados Eu só joguei a demo E eu gostava muito Como eles iam Intercalando As perspectivas E eles davam Uma pegada Tudo diferente Pro jogo Esse é um jogo Que faz parte Ele é parte Da série Nier Que é parte Da série Drakengard Enfim Drakengard 3 Na verdade É o jogo Mais recente Antes dele Nesse espectro Pra vocês terem uma ideia O chefe final Do Drakengard 3 É um jogo De ritmo Ah mas eu acho Que o do primeiro Também era É É O final E O final Dos bebês Mas o Drakengard 3 É um jogo De ritmo Que Quando vai ficando Mais complexo Você não consegue Ver nada Na tela É É completamente Bizarro É uma experiência Que você não vai Encontrar igual Na indústria É porque Tipo o Yoko Taro É um cara maluco Ele é um maluco Que ele tem uma visão Completamente diferente Do que você vê É pra bem e pra mal Eu não joguei o automata Ainda mas Me anima muito A perspectiva De ter essa visão Louca do Yoko Taro Misturada com A proficiência Absurda Da Platinum Games Em fazer jogos de ação Em poucas horas Eu entrei numa versão Robô da orgia De Jogos bem fechados Cara A coisa mais bizarra Do mundo E esse era o começo Do jogo Eu vi a cena Você chegou no Romeo e Julieta Cheguei Putz Tem uma encenação De Romeo e Julieta Com robôs Que acaba da maneira Mais bizarra possível É bem possível Eu não cheguei nessa parte Mas É uma pegada Bem assim É bem bizarra É bem estranho E é bem legal Se você curte Coisas bizarras Estranhas Vale a pena Porque o gameplay Também é bom Sim E eu achando que era só Uma menina robô Dando porrada Nossa Não cara É bizarro Ok Mas enfim Conferirei Acho que com essas Recomendações Vamos ficando por aqui Até semana que vem Muito obrigado Confira outras coisas De Uau Jogos No nosso canal No Youtube No site No Facebook É só procurar Uau Jogos A gente tem um grupo Do Playground É só procurar Grupo Playground Lá no Facebook Playground podcast Lá no Facebook Podcast Playground Lá no Facebook Podcast Playground Isso E Você tem que pedir aprovação Pra gente Exatamente Pra entrar nele Porque é um É um grupo muito É um teste Nós vamos checar Todas as suas credenciais É tipo Eu não sou um robô No final nós vamos votar É Pra decidir Exato Porque é um grupo muito seleto Merecedor Mas aí a gente dá Uma vez lá dentro É só festa Amigo Loucura Convites exclusivos É tipo a ilha É tipo a ilha Enquetes maravilhosas É tipo o paraíso Paraíso Universo paralelo Paraíso artificiais Isso Alternative facts E a gente fala Além de enquete Tem A gente fala O assunto Que vai ser Da próxima semana Spoilers Exatamente Se você curte Spoilers Entra no grupo Se você não curte Também Exatamente Mas até lá Abraços Até semana que vem E ficamos por aqui Tchau 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 Tchau